E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de Forza Horizon 5. E depois que os desenvolvedores perceberam que eles estavam falando enquanto eles estavam dando o exemplo da diferença de som na hora que fazia o aprimoramento nos carros, eles resolveram trazer o vídeo novamente, sem falar nada, só pra você escutar a diferença de sonoridade que cada item dá quando coloca no carro alguma peça de motor. Lembrando que no exemplo, o motor está original, aí ele coloca um turbo e você escuta a diferença, ele tira, coloca outra peça e você escuta a diferença, tá? Então ele não está colocando as peças no carro, está tirando e colocando e te mostrando a diferença de áudio que tem cada peça que ele coloca no carro, beleza? Então eu vou deixar aí pra você ouvir, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva porque eu estou sempre trazendo atualizações de Forza Horizon 5 e dicas de Forza Horizon 4 aqui pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.